Você de casa sabia que tem um aplicativo que você consegue acionar a Polícia Militar? Não precisa diretamente ligar no 190, você entra pelo seu aparelho celular. É só baixar esse aplicativo que você consegue fazer a solicitação de uma viatura, dizer o que está acontecendo. Por isso nós estamos no 11º Batalhão de Polícia Militar. Vamos começar agora com o Comandante, Tenente Coronel Adalto Giraldos, que vai dar mais detalhes pra gente. Comandante, como funciona esse aplicativo que já existe há algum tempo, né? Ele já existe há vários anos, né? E a gente quer buscar excelência. Pra isso é preciso estar lá, ele vai baixar o aplicativo aí, pode ver. Ele tem várias funcionabilidades, né? Pode falar sobre Covid, sobre perturbação de sossego, violência doméstica, trânsito, por exemplo. Vamos ao trânsito, que é uma coisa tão comum na nossa cidade, né? Então ele já abre aqui o aplicativo, já disponibiliza ali se é um acidente de rodovia estadual, federal, área rural ou área urbana. Vamos escolher aqui a área urbana, né? Ele já faz e já diz aqui se está ocorrendo, se é acidente ou se é outro problema. Acidente, né? Então ele já, pelo sistema de GPS ligado, ele já me deu o endereço. Nós estamos agora aqui, já pegou o local do acidente e me pergunta aqui se esse é o endereço ou se eu quero ajustar o endereço, se ele for em outro local. Então ele já deu o endereço, eu vou continuar, né? Ele vai me perguntar se é com vítima ou sem vítima, eu vou dizer que é com vítima ou sem vítima. Ele vai me perguntar se eu tenho alguma foto do local para inserir no sistema rapidamente, né? Eu vou dizer que não, que só como... E vai perguntar se precisa de atendimento do Corpo Bombeiro. Se eu confirmar aqui, ele já aciona o bombeiro imediatamente para a ambulância do bombeiro também acompanhar o local e também aciona a viatura da PM para que ela possa fazer o boletim de trânsito. Nós percebemos que deu um minuto, nem isso. É, isso é bem ágil e ela já passa via o nosso copom, cai na tela, no Sigiscope Web, para que a gente possa fazer o pronto atendimento. E o legal disso tudo é que quando a pessoa aciona, o senhor já viu a nossa demonstração, mas quando ele aciona, minha ocorrência vai aparecer aqui, a simulação em andamento, ela vai aparecer para você em andamento e finalizadas, como a gente fez. Daí fica aqui o comprovante, o número do boletim de ocorrência para a pessoa, onde foi a ocorrência e aparece depois uma consulta de satisfação, se você foi bem atendido, se você não foi, quanto minuto demorou. Então, o comandante tem essa rastreabilidade para saber se você, contribuinte, se você que tem direito à segurança pública, foi bem atendido. Esse é o nosso propósito. Agora também a pessoa pode fazer denúncia através deste aplicativo, que ajuda muito no combate ao crime. Então aqui, no próprio aplicativo, lá em cima tem três risquinhos, você vai clicar nos três risquinhos aqui, e ele vai disponibilizar ali denúncias, é o segundo item. Clicou em denúncia, ele cai dentro do aplicativo do 181, o aplicativo está perguntando aqui se você quer fazer uma denúncia anônima ou se você quer fazer ela sendo identificada. Então sim, aqui ele vai te dando todos os requisitos para você fazer, violência contra a criança, violência contra a mulher, tráfico, coronavírus, crimes ambientais, fraude, jogo de azar, receptação, crimes contra a administração pública. Então tem essa facilidade imensa. O dispositivo ainda nos favorece, aqui no dúvidas, que é o quarto item, você clica embaixo, ele cai no SIGO. O SIGO também é um sistema de denúncia contra qualquer agente público, não é só agente da Polícia Militar, qualquer agente público. Então você vem aqui, ele tem essa disponibilidade de sim ou não para você receber a resposta pelo e-mail, e ele lhe dá aqui a possibilidade. Você quer acesso a alguma informação? Você quer fazer um elogio a um agente público? Você quer fazer uma sugestão? Você quer fazer uma solicitação, uma reclamação, uma denúncia? Então o aplicativo é muito simples e favorece uma infinidade, mais de duas dezenas de serviços, públicos, para a comunidade, sem sair de casa e sem picar, tendo que esperar muito tempo no telefone. Aqui é simples, rápido e ágil. Esperamos que também a resposta seja eficaz. Então existe essa expectativa, então, no atendimento à população referente a esse aplicativo? Olha, hoje nós não temos um filtro para saber se a população foi bem ou não atendida. Então, com esse aplicativo, ele cai no sistema e o policial tem sete minutos para atender, se não atender, ele vem um protocolo para esse comandante, para ele responder por que não foi atendido e quais são as providências a serem tomadas. Então isso possibilita o que a gente busca tanto, que é a excelência. Só com esse filtro, se foi ou não atendido, que a gente consegue, então, melhorar o nosso trabalho e a prestação de serviço à comunidade. Tchau, tchau.